Fala galera do canal Nosso Cariri Ó galera Poxa aí Vocês estão vendo aí Aquela cupira lá que eu fiz no vídeo Ó a boquinha dela aqui de novo Aqui deixa eu pegar aqui Aí galera ó A boquinha dela Vim aqui mais meu irmão Tá gravando aqui pra mim Quando eu cheguei Alguém achou ela aqui Depois de mim Quebrou ela aí Acho que ela nem tinha mel ainda Deixa eu ver os fios Aqui ó Ó galera os fiozinhos aqui Essas aqui praticamente já estão Tudo mortas Tá vendo Mas acho que ainda ficou alguns E elas voltaram lá pra casa Pra continuação aí Pra produzir Mas acho que ela não tinha mel não Aqui galera Aqui chama o saburá que tinha na ela Nome Saburá Nome certo Fica aí qual é o nome certo É do seu nome É o própolis macho É o própolis aqui das abelhas Aqui ó os fios Eu não queria Eu não ia tirar ela Mas aí alguém achou E ó Fez essa Quebrou Mas graças a Deus Ela tá de volta de novo Ficou ainda uma parte Da casinha dela aqui Ela tá Renovando Deixa eu botar aqui Pra ver o barulho dela Bota aí perto Perto Pela Pronto E aqui onde ela Aqui onde ela Corra dormindo Donde ela Farrou nela A cera dela A cera dela Cheirosa Aqui galera Um dela também Entra aqui ó Aí nesses Deixa eu quebrar aqui Pra ver Melhor Fica nesses Nesses Doar cozinha Pronto Fica o mel Que ela faz Aí ela ainda vai crescer Se ninguém vier Mais mexer nela Aqui Ela vai ficar Grande de novo E vai Colocar o mel Criar o fio Aí dela É isso Foi mais um vídeo Pro canal galera Deixa o like aí No vídeo Se inscreve Quem não é inscrito Comenta também Se gosta do vídeo Eu vou estar postando Esse vídeo aí No canal Valeu Tchau